E a culpa é da saudade E me diz aí, se você visse alguém beijando a cor da sua vida Você deveria ou não? Você deveria ou não? Pode falar Que caso esse sufoco Que tá saindo pelos foros E me diz mais chapa aos poucos E vai ver ela me esquecendo E não venha criticar a vida que eu tô vivendo E diz aí, se você visse alguém beijando a cor da sua vida E diz aí, se você visse alguém beijando a cor da sua vida Você deveria ou não? Você deveria ou não beberia? Você deveria? E diz aí, Cristiano, se você chegasse em casa com a mulher Você deveria ou não beber uma comida? 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 Você deveria ou não deveria, você deveria ou não deveria, olha me diz aí, você deveria ou não deveria, você deveria ou não deveria, você deveria, nós estamos aqui no DVD escolha, já!